Olá, estudantes! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de adequação pedagógica de língua portuguesa, aula número 5, oitavo ano. Então, estamos aqui, eu vou tirar minha máscara agora, pra gente iniciar nossa aula. Então, eu tô higienizando as minhas mãos, vou guardar minha máscara, pra levar pra casa, depois eu vou lavar pra poder reutilizar, tá? Então, eu sou a professora Luciana, vocês já me conhecem, e estou aqui pra gente trabalhar hoje novamente. Então, vamos pra nossa rotina de hoje. O que nós vamos fazer hoje? Vamos preparar os nossos materiais, organizar lá, vamos fazer o cabeçalho no nosso caderno, vamos fazer uma charada. O que será que é essa charada? Vamos ter o quiz, lista de palavras, registros, isso é bem importante, e um desafio. Agora, chegou o momento da gente organizar os nossos materiais. Vamos ver o que nós vamos precisar. Vamos lá? Caderno ou folha de sulfite, lápis preto ou caneta, o que vocês tiverem em casa, borracha, apontador, apontador, às vezes a gente precisa pro lápis. E é isso aí. Então, vou dar um tempinho pra vocês, organizarem o material, e a gente já volta. Música 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 Organizaram os materiais? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Chegou a hora do nosso cabeçalho. Eu gostaria que vocês colocassem a data de hoje e a disciplina que nós temos, que é língua portuguesa. Vocês também podem abreviar com as letras L e P. Vamos dar mais um tempinho e a gente já retorna. Música 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 Fizeram o registro? Deu tudo certinho? Então, vamos lá. Então, lá na nossa rotina falava que hoje nós teríamos uma charada. Qual será a nossa charada de hoje? Olha lá. O que é? O que é? É uma história bem pequenininha. O que será que é? Saiu de dentro das histórias em quadrinhos. Hum, bem interessante. O que que saiu de dentro das histórias em quadrinhos? Começa com a letra T e termina com a letra A. O que será que é? Ah, eu acho que eu já sei. Olha, tem uns personagens aqui. Ah, eu já estou descobrindo. Eles são personagens de uma... É o Armandinho, a Mafalda, o Calvin e o Haroldo. Vamos ver. Falava que começava com a letra T e terminava com a letra A. Hum, já está mais fácil para vocês adivinharem aí em casa. Ele falava que saiu de dentro das histórias em quadrinhos. E que é uma história bem pequenininha. Vamos lá, vamos tirar mais um quadrinho para ver se a gente tenta adivinhar. Ó, apareceu um I no meio. Vou tirar mais uma. Duas letras I, T, I, A. Vamos ver, vamos tirar mais uma. Olá! T, I, 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 A. O que será que é? Olha os personagens. Eles são personagens de uma... Tirinha! Exatamente! O tema da nossa aula de hoje é tirinha. O que é uma tirinha? A tirinha é um gênero textual. É uma forma de texto. Ele é um fragmento de histórias em quadrinhos. Então, ele é um pedaço de uma história em quadrinhos. Lembram lá que a nossa dica que ele saiu de dentro das histórias em quadrinhos? Então, ele é um pedaço de uma história em quadrinhos. Geralmente, com três ou quatro quadrinhos. Então, ele não é uma história grande, né? Com vários quadrinhos, como os gibis. Então, ele só tem três ou quatro quadrinhos. O conteúdo dele é leve e divertido. Então, a tirinha, ela pode ter vários tipos de conteúdo. Pode ser um conteúdo que fala sobre o comportamento. Pode ser um conteúdo que fala dos sentimentos. Pode ser um conteúdo que faça uma reflexão de algum assunto. Pode falar de valores. E também, fazer uma crítica a algum assunto também. E aqui, por último, também pode ser de humor. Normalmente, as pessoas acham que toda tirinha fala só de humor. Mas ela fala de tudo isso aqui, ó. Comportamento, sentimento, reflexão, crítica e o humor também. Então, vamos trabalhar um pouquinho com a tirinha. Eu trouxe aqui pra vocês a tirinha do Armandinho. Armandinho é um rapazinho bem legal. E eu trouxe aqui pra montar com vocês. Ai, eu não acredito. Eu esqueci a sequência. Como é que será que eu vou fazer pra montar isso aqui? Não lembro. Ai, se a professora Jaque tivesse aqui pra me ajudar, tenho certeza que ela ia conseguir me ajudar. Opa! Nossa! Alô, professora Jaque! Que legal, professora Jaque! Que bom que você tava aqui pertinho! Então, escutei, escutei! Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Que felicidade ter você aqui! Então, só vou tirar minha máscara, que a minha máscara também é de tecido, né? Então, já tenho aqui pronto o meu saquinho pra poder lavar depois. Que bom! Isso mesmo, professora! E já vou o quê? Hum... Higienizar as minhas mãos. Mas, professora, olha que coincidência! Tava passando aqui por perto e eu ouvi você falar, professora Jaque! Ai, que bom! É? E o que você precisa, profe? Então, professora Jaque, eu prometi pra eles que nós íamos montar uma quadrinha. Uma tirinha, na verdade. E eu misturei todos os quadrinhos. E agora eu preciso... Você conhece o Armandinho? Conheço! Não é da Mafalda também? É, eles são personagens das tirinhas. A Mafalda, o Armandinho, o Calva, o Rodo... Tem mais um montão de personagens. É uma turma, na verdade, né? Então, eu tenho essa tirinha do Armandinho. E eu preciso montar, pra montar, mostrar pros estudantes lá em casa. Perfeito! Porque tirinha tem sequência. Tem sequência. Que é uma história e tem sequência. Isso mesmo! Muito bem! Então, tem esse quadrinho que fala assim... Podemos construir os maiores muros. Muros, não. Você lembra dessa tirinha? Eu já ouvi. Aqui fala assim... Podemos construir pontes. Opa! Isso é importante. E tem essa aqui que fala... Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho. Tijolinho serve pra fazer muro... Fazer muro e pontes. Então... Qual será que é a sequência dessa quadrinha? Dessa tirinha, que são os quadrinhos? Olha, eu acho que primeiro... Que tem mais lógica na história em tirinha. Na tirinha. Primeiro essa daqui. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho. Vamos ver se vai dar certo, então. Então, essa é a primeira. Primeira. Depois... Eu acho que a segunda é esta daqui. Esta daqui. Podemos construir os maiores muros. Muros, não. Pode ser. E a terceira, eu acho que é esta daqui. Podemos construir pontes. Vamos ler inteiro pra ver como é que ficou? Veja lá. Vamos ver. Vamos ver. Então, diz assim. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros. O Armandinho fala, muros não. Podemos construir pontes. Isso mesmo. Muito bem. Então, nós temos que construir o quê? O quê? Pontes. Pontes faz uma ligação. Né? Então, é aqui que está uma historinha de valores aqui, da importância de nós estarmos ajudando as outras pessoas. Veja o que é interessante. É isso, profe? Aham. Então, assim, são dois personagens, o Armandinho e a amiguinha dele, que fazem parte dessa história, né? Uma pequena história que é a tirinha. Muito bem. Nossa, professora Jaque, muito obrigada. Que bom. Precisando, pode me chamar. Pode deixar. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom? Pode usar o nosso álcool, professora. Vou engenizar aqui minhas mãos de novo, porque eu vou colocar minha máscara. Até depois. Tchau, tchau. Tchau, professora. Então, nossa, olha aqui, a história estava aqui, mas olha que minha cabeça como é que anda. A tirinha. E é exatamente como a gente montou. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros. Muros não. Podemos construir pontes. Então, a sequência que eu e a professora Jaque construímos estava correta. O Armandinho e o Armandinho com a amiguinha deles estavam conversando, falando desses tijolinhos. Para que serve o tijolo? O tijolo é importante para a construção, para construir coisas. Então, ela falou assim que de tijolinho em tijolinho, eles poderiam construir os maiores muros. Mas o Armandinho é muito esperto. E daí ele falou que não, que muros não. que poderiam construir pontes. Ele quis dizer que muros... O que são muros? Ah, antes que eu me esqueça, vamos contar quantos quadrinhos tem essa tirinha? Uma, duas, três. Lembram que eu falei que podiam ser três ou quatro quadrinhos? Então, nessa aqui nós temos três. Voltando aqui a nossa história, então, a amiga do Armandinho queria que construísse muros. O que são muros? Muros foram feitos para dividir, para delimitar um espaço. Então, os muros, eles são bonitos. Muitas vezes tem muros bem bonitos, todos desenhados. Mas, infelizmente, eles servem para dividir. E o Armandinho foi bem inteligente. Ele falou que o importante não seria construir muros, e sim pontes. Por que pontes? Porque as pontes, elas ligam as pessoas. Elas não deixam as pessoas separadas. Elas ligam uma cidade com a outra. Um lugar com o outro. Temos aqui a ponte Rio-Niterói. Que liga a cidade do Rio de Janeiro com a cidade de Niterói. É uma ponte bem grande, bem comprida e muito bonita. E ela está ligando essas duas cidades, para as duas cidades não ficarem separadas. Aqui temos uma ponte também, no passeio público, enfeitada para o Natal. Vejam que linda. Ela também está ligando uma parte do parque com a outra parte. Para as pessoas não ficarem separadas, para as pessoas sempre ficarem, o quê? Unidas. Então, o Armandinho é um menininho bem inteligente. Vocês gostaram dele? Então, ele fez uma reflexão muito importante, não é? Que sempre nós devemos ficar unidos e ligados uns com os outros. Agora, nós vamos fazer o registro do nosso caderno, para a gente não se perder. Então, registrem lá, sobre a nossa tirinha de hoje, uma delas, que foi o Armandinho, um dos personagens, a palavra muros e a palavra pontes. Essas três palavras, Armandinho, muros e pontes. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna. Tchau, tchau. 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 os meus preferidos. Vamos ler lá comigo? Olha, Haroldo, tem um coatezinho ali no chão. Está vivo? Acho que sim, mas machucado. Veja como ele respira com dificuldade. Melhor não tocar nele. Está machucado. Isso. Você espera aqui e faz guarda. Eu vou e trago a mamãe. Espero que ela possa ajudar. Claro que pode. Você não pode virar mãe se você não puder consertar tudo muito bem. Calvin é inteligente. Vamos ver quantas quadrinhas tem essa tirinha do Calvin e do Haroldo? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro tirinhas. Quatro quadrinhos, desculpe. A palavra é parecida. Inha, inha, quadrinha, tirinha. Então, essa tirinha tem quatro quadrinhos. O que está contando essa história dessa tirinha? Que o Calvin e o Haroldo estavam passeando e viram um coatezinho. O que é um coatezinho? Vocês sabem? Coatezinho é o diminutivo da palavra coate. Olha lá o que é um coate. É esse animal aqui. Ele é peludinho e tem o rabo todo parece que foi pintadinho, parece uma zebra o rabo dele. Um pedacinho de cada cor. Então, é o coatezinho. Então, eles estavam andando lá pela floresta, lá, pelo meio do mato, não sei direito. E eles encontraram um coatezinho ali no chão e parecia que ele estava machucado. O Calvin, muito rápido e muito prestativo, falou que ele ia chamar alguém. Quem que é? A mãe. E por quê? Porque para ele, e eu acredito que para todo mundo, toda mãe sabe de tudo, né? Por isso que elas podem ser mães. Essa foi a reflexão que ele fez. Então, essa quadrinha é uma quadrinha que faz uma reflexão, né? Agora, chegou a hora do nosso momento quiz. E eu vou precisar da ajuda de alguém. Vou chamar a professora Jaque novamente. Professora Jaque, consegui a ajuda da professora Jaque novamente para a nossa aula. Estou aqui de novo. Muito bem, prof. Que bom que a professora Jaque está me ajudando hoje. Estou tão feliz. É um prazer, é um prazer. Então, vamos lá, professora. Temos um quiz hoje. Oba! Isso é ótimo para ver se a gente entendeu o texto, né? Isso. Mas você vai ter que adivinhar porque você não estava aqui assistindo. Mas eu já li essa tirinha. Ah, do alô? Lembra que eu contei que eu já li? Ah, eu adoro essas tirinhas. Eu também, sempre estou lendo. Assim, eu adoro ler. Eu leio muito livro, professora. Muito bom. E as tirinhas também. História em quadrinhos também adoro. Perfeito. Então, vamos lá. Qual que é a nossa primeira pergunta de hoje? Vamos ver, professora. Presta atenção. E vocês lá em casa também. Quem são os personagens dessa tirinha que eu acabei de mostrar para vocês? Ah, Mafalda? A Bela e a Fera? Falamos da Bela e a Fera aqui. só pode ser quem? Calvin e Aroldo. É isso mesmo. Ah, muito bom. Vamos para a segunda pergunta. Qual animal estava machucado, professora? Era uma galinha? Tinha galinha na tirinha? Era um quartizinho? Um quartizinho. quartizinho. Ou era o tigre? Eu acho que é, sabe qual? Aquele que é diminutivo de quarti é o quartizinho. É isso mesmo. Ah, muito bom. Olha lá, acertou. Vamos para a terceira pergunta. Quem o Calvin foi buscar para ajudar o quartizinho? Ai, ai, ai. Ele chamou o bombeiro? Tinha bombeiro naquela tirinha, naquela historinha? Eu não lembro de bombeiro. Ele chamou a mamãe? Ah, pode ser. Qual que é a outra opção? Ou ele chamou um médico? Médico? Também não falaram em médico. Quem que chamou? Foi a mamãe. Isso mesmo, a mamãe. Aham. E temos mais uma pergunta, professora. Opa, vocês estão acertando em casa? Vamos juntos, né, prof? Vamos lá. quantos quadrinhos tinha a tirinha do Calvin e Haroldo? Hum. Eu contei lá. Três? Três? Será? Dez? Dez. Muitas, né? Ou tinham? Quando eu expliquei lá no começo, ele não pode ter muitos quadrinhos. Ah, viu? Informação importante para vocês aí. Quantos quadrinhos que eu falei lá no começo eram três ou quatro quadrinhos? Muito bem. Então, essa tirinha de agora tinham quantas? Quatro. Quatro, vamos ver lá. Quadrinhos. Era isso? Isso mesmo. Quatro quadrinhos. Muito legal, muito bom, prof. Que bom. Gostaram do quiz? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o registro das nossas respostas do quiz. Então, anotem lá quiz e as palavras Calvin e Haroldo coatzinho, mamãe e quatro. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna. E obrigada, professora Jaque, por me ajudar mais uma vez. Estamos aqui. Precisando? Estamos juntas. e a gente já retorna. Vamos lá. 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 Fizeram o registro? Que bom. Então, agora eu trouxe para vocês a Mafalda. A Mafalda é um personagem das histórias de tirinha também. Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho com o nome da Mafalda. Vamos ver quais que são as letras que a gente forma a palavra Mafalda. Então, nós temos aqui a letra M, vê se eu tô fazendo certinho, compara lá com o vídeo. A letra A, a letra F, a letra F, outra letra A. A letra L, a letra D, a letra D, a palavra Mafalda. Vamos contar quantas letra F, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letras tem a letra F, três letras tem a palavra Mafalda. Fal é a letra F, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A letra F, uma, duas, seis, sete. A letra F, uma, duas, seis, sete. Ok? Vamos ver lá então. A palavra Mafalda. Quantas letras tem a palavra Mafalda? Conta lá comigo de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantas letras? Sete letras. Qual que é a letra inicial da palavra Mafalda? A letra M, é a letra inicial. Nós também separamos em sílabas a palavra Mafalda. Vamos ver lá? Então, a primeira sílaba é Mafalda. Três sílabas. Mafalda. Vamos contar. Uma, duas, três. Três sílabas. A palavra Mafalda tem três sílabas. Agora, nós vamos fazer uma lista de palavras. Vou guardar aqui as minhas letras para não ficar atrapalhando. E nós vamos fazer uma lista de palavras. Tenho aqui um baú. Um baú cheinho de palavras. Tem palavras, tem muitas palavras. E vocês vão me ajudar. Vocês vão... Eu quero palavras que comecem com a letra M. Então, me ajudem aí. Vamos anotar só as que começam com a letra M. Coelho. Começa com a letra M? Não. Então, não dá para entrar na nossa lista de palavras. Mesa. Começa com a letra M? Começa. Então, ela pode entrar na nossa lista de palavras. Mesa. Beleza. Começa com a letra M? Não. Começa com a letra B. Então, não dá para entrar na nossa lista. Vamos lá. Música. Começa com a letra M? Sim. Começa com a letra M e pode entrar na nossa lista de palavras. Marinha. Marinha. Marinha também começa com a letra M. Então, vai entrar lá para a nossa lista. Marinha. Marinha. Polenta. Começa com a letra M? Não. Começa com a letra P. Então, não pode entrar na nossa lista de palavras. Vou deixar até separado aqui, porque eu não me perdi. Morango. Entra para a nossa lista? Sim. Começa com a letra M. A palavra melancia. A palavra melancia. Começa com a letra M? Sim. Também vai entrar para a nossa lista. E a palavra, uma palavra bem grande. Motocicleta. Começa com a letra M. Vai lá para a nossa lista de palavras também. Que legal. Agora, nós vamos fazer esse registro no caderno. Vou dar um tempinho bem rapidinho e a gente já retorna. Vamos lá. Sos ou society arenas locais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Fizemos uma lista de palavras, fizemos todos os registros da nossa aula E deixei um desafio pra vocês fazerem em casa que é a tirinha de vocês Vocês podem usar qualquer personagem, vocês inventarem os personagens Fiquem à vontade, tá? Então, quando aparece a imagem da máscara, é que dizer que a nossa aula já está acabando Então, vou colocar minha máscara e quero deixar um recado pra vocês Toda vez que vocês saírem de casa, não esqueçam de colocar a máscara E eu vou colocar a minha aqui porque eu já vou embora Ok? Então, uma boa semana Fiquem bem e até a próxima aula Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!